Começando a aula da gente, o módulo de escrita científica, a forma que eu vou explicar para vocês não é apenas sobre escrita científica, é como escrever de forma mais produtiva, certo? E de forma mais produtiva não é falar assim, ah, ter mais artigos. Não, é simplesmente você escrever de uma forma mais eficiente para que fique com a qualidade correta. Não é que eu vou dizer assim, ah, ficar com a qualidade melhor. Não, ficar com a qualidade que tem que ficar, né? Porque se não ficar com a qualidade boa, você não vai ter como aprovar isso nas conferências que você for submeter, no período que você for submeter, onde você quiser publicar, né? Então, qual é o grande problema das pessoas? Elas quererem fazer o que elas já conhecem, não fazer o que é correto, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é o fazer correto desde o começo, porque aí você não se preocupa mais com o fato de não conseguir mais vocês terem um aceite daqui a um artigo, um aceite de um periódico, no tempo que vocês precisam, no caso. Qual que é o ponto? Todos os locais, por exemplo, a monografia e lá de graduação, normalmente só de você já ter o artigo, você não precisa nem defender em alguns cursos, né? Então, em alguns outros, se você é o próprio artigo, você já pode defender o artigo. Então, o artigo, ele já, ele tendo eficiência para o aceite, ele já seria um passo a mais para você economizar seu tempo, né? E como é que funciona isso? Bom, se você termina o seu artigo da forma correta e terminou lá e escreveu e já poderia submeter hoje, mas você deixaria ele com a qualidade maior para ser aceita em duas semanas de trabalho, simplesmente você passa mais duas semanas trabalhando para poder submeter, porque isso aumenta a quantidade de certeza que você vai ter para aprovar o seu trabalho. A gente costuma até dizer que você submete o artigo e começa a rezar, né? E começa a ter fé para ele ser aceito, né? Fica torcendo, então mandando energias positivas aí, se você não acreditar em Deus. Isso por quê? Porque tem uma coisa que eu falo sempre, né? Assim, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente parece ter, né? Quando a gente está com um sorriso no rosto, as pessoas pensam que você não está trabalhando, porque você está com um sorriso no rosto, então a pessoa não entende que o sorriso no rosto faz com que você tenha uma maior consciência do que você está fazendo, né? Não quer dizer que é fácil, significa que eu sei o que eu estou fazendo, isso faz parte do processo. E aí o outro vê que aquilo, o outro está fazendo aquilo rindo e eu estou fazendo isso chorando. Então, para ele, parece que ele é fácil, para ele, difícil para mim. Na realidade, é o que o outro já sabia que era um problema que ele tinha que fazer desde o começo. Eu costumo dizer que eu não quero assustar as pessoas para escrever o artigo. É simplesmente dizer, ó, se você seguir esse caminho aqui, você vai ter, vai gastar metade do tempo para fazer, ainda vai ter o dobro de chance de aceitar, de se aceite o artigo. Então, isso é escrever de forma mais produtiva, certo? Então, eu vou começar aqui o módulo de escrita científica para vocês, né? De como conhecer de forma mais, escrever de forma mais produtiva. E os tópicos que eu vou passar para vocês, primeiro eu vou falar um bem breve, assim, de mim, que eu estou explicando para vocês. Eu sou coordenador do LAPISCO, que é um laboratório de passamento de imagens, sinais e computação aplicada. Aplicada porque é aplicada em qualquer coisa, em qualquer área, tipo de sinal, qualquer que a gente queira aplicar. E ele não é só um laboratório, ele é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. E eu sou o líder do grupo desse grupo de pesquisa do CNPq, onde ele tem alunos das pós-graduações do PPGCC, que é de computação do ISE, da Teleinformática do lado da UFC e da Elétrica do lado da UFC, onde eu também sou professor permanente dos três, não é apenas convidado, eu sou professor, como qualquer professor lá na UFC, por exemplo, seria desses programas. Onde as áreas que eu trabalho são voltadas para a visão computacional, aprendizado de máquina, consciente de padrões, engenharia biomédica, sistemas inteligentes e coisas relacionadas a isso, como robótica, processamento de sinais e assim por diante. Eu sou doutor e mestre em engenharia de teleinformática pelo UFC e tecnólogo de mecatrônica pelo ISE. Então, fiz o curso também de desenvolvimento de software, no curso técnico, que era que eu sabia o que eu queria trabalhar, como eu gostava de trabalhar, e eu sempre tive facilidade com essas áreas. Então, juntar elas era um desafio para mim no começo, e eu foquei nisso, que era um aprendizado que eu tinha que seguir. E uma das coisas que para mim era muito difícil de fazer e conhecer, era justamente a metodologia científica, porque assim como matemática, como tudo que tem cálculo, para quem não sabe ainda, parece algo meio que intocável. Depois que você aprende o método, a aplicação, fica algo que você acha mais natural. Mas até você saber, parece algo muito distante. E a metodologia científica, quando eu entrei no mestrado, eu sabia que eu tinha feito alguns artigos científicos já, na graduação, mas quando eu entrei no mestrado, eu ainda vi algumas regras que eu precisava publicar, que eu demorei para entender. E é isso que eu vou explicar para vocês, eu aprendi na época, o que eu venho aprendendo nesses últimos 15 anos aí. Certo? Antes de eu começar a falar, eu vou falar aqui de forma preliminar, eu acho que eu falo muito isso nos grupos do laboratório, principalmente. Não falo isso muito abertamente, mas no laboratório eu falo muito. Primeiro que produtividade não é estar ocupada o tempo todo, produtividade é você saber o que precisa fazer para terminar logo, de forma que aquilo funcione. Tem até um, eu li uma coisa interessante do dono do CEO da Microsoft essa semana, que se você tem algo muito difícil para ser feito, e que demanda muito tempo, contrate alguém preguiçoso, porque ele com certeza vai arrumar uma coisa, uma forma mais fácil e mais rápida de fazer aquilo, para ele ter preguiça de fazer. Isso é produtividade. Você ter, você está ocupado o tempo todo, tentando fazer algo da forma errada, você vai ficar estressado, cansado, vai ficar com a mente fechada para aquele problema e não vai resolver. E produtividade é você parar para pensar em como resolver aquele problema de forma mais prática possível, para que ele não, você vai aplicando o problema e vai resolvendo. Cada vez que você faz um esforço, vai estar resolvendo mais coisas. E aí, cada vez que você aplica um esforço, você não tem que fazer o retrabalho e não perder o tempo. Quando você tem que refazer, tendo perdido o tempo, você vai ter que refazer na metade do tempo. Isso não é uma coisa boa, normalmente. Então, entendo que o produtividade é você fazer as coisas de forma mais assertiva, que é o que a gente está procurando fazer aqui da forma científica. Foco e dedicação, até teve uma discussão direcionada no grupo do laboratório, que eu criei dois tops para falar sobre isso, que é o ósseo produtivo e o foco e dedicação devido a essa discussão. Por que você criou? Como eu sempre falo, escutar os dois lados da moeda é sempre importante para você formar o seu pensamento. Mudar de opinião, não que eu tenha mudado, mas é sempre importante, porque significa que você é um ser pensante. Então, quando eu digo para vocês que qualquer problema que você tenha de aprendizado, esse problema, ele é contornado com a técnica de esquentar a cadeira, né? Que eu digo sempre, você pega lá o que você tem que estudar, trabalhar, o seu livro, o seu computador, desliga ali, bota na sua frente de uma mesa, coloca os seus fones de ouvido, tocando uma música aleatória, que você não tem que pensar nela. Tem muita música de concentração aí, que a neurociência diz que melhora os seus estudos, bota uma dessas aí, pode ser que seja verdade. Mas eu, quando eu era mais novo, eu colocava o rádio, eu nem percebi que passava uma hora do horário, aquela, a hora do Brasil, né? Que é de seis da sete da noite, e eu nem percebi que passava, que eu estava concentrado quando eu estava estudando. É apenas para eu não precisar ouvir pessoas naquele local que eu estou. Então, eu falo alto, minha família fala alto, eu gosto de contar piada, minha família também, a gente gosta de interagir, então era uma coisa bem difícil de fazer. Então, eu botava meus fones, ficava concentrado, desligue a internet, desligue o WhatsApp, desligue todos os vídeos, e foque naquilo que você tem para fazer. Estou entendendo, não estou, fique lá. Porque cada vez que você tenta olhar mais um pouco, você está ali estudando, 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 pega vários livros e vai estudando, aquilo vai ficando, vai quebrando o gelo, vai quebrando as barreiras, e você vai entendendo cada dia um pouco mais. Se no dia seguinte, você já está saturado, não evoluiu nada, passa por outra coisa, para estudar. Não estou falando para você fazer, estou falando para você estudar, para fazer algo. Não é só, a gente não senta para fazer, como é que você vai fazer uma coisa que você não sabe? Eu vou fazer, eu vou projetar um carro, eu tenho que estudar para projetar um carro, não adianta eu só sentar para fazer, para projetar um carro. Eu tenho que estudar como é que projeta um carro, para depois eu fazer. E até as pessoas que já projetam um carro, quando eu quero otimizar esse carro, vão estudar, para poder otimizar, isso é muito comum lá na Fórmula 1, por exemplo. Então, quando é que eu posso sair desse trânsito que eu estou estudando? Quando a cadeira esquentar. Quando a cadeira esquentar, aí você pode sair para beber água, para ir no banheiro, aí você olha o WhatsApp, vai ficar com as pessoas, come alguma coisa, leva um copo d'água, e volta depois para ir para estudar de novo. Quem faz isso durante o certeiro de forma padrão, normalmente obtém sucesso naquilo que está estudando, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, dependendo da experiência de cada pessoa e da habilidade de cada um. Mas, funciona. Certo? Quanto ao ócio produtivo, aqui não é mais você estudar nada, é quando você já sabe, está resolvendo, já sabe muito, não sabe tudo, já sabe muita coisa daquela área, já tem uma certa experiência, mas não está conseguindo ter na sua mente algo, uma ideia para resolver um problema. E aí você, acontece muito, com mulher não é tanto não, porque a mulher consegue pensar em 10 problemas, o homem não consegue pensar em 10 problemas, o homem não consegue pensar em 10 problemas, com o mesmo tempo. ele olha para um problema e fica lá olhando para aquilo lá. Às vezes o homem está olhando para a televisão e ele não está prestando atenção, ele está só olhando para a televisão, parece que é uma bobada. E aí, o que acontece naquele momento? Ele está pensando em outra coisa. Isso, muitas mulheres, por exemplo, eu sou casado há mais de 10 anos, então muitas mulheres, elas entendem que isso, o homem não está prestando atenção. Não é que ele não está prestando atenção, é que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não é ao longo do dia. Então, ou ele presta atenção na mulher, ou na TV, ou pensa no que chamou atenção para ele naquele momento. Como ele não consegue fazer um acordo ao mesmo tempo, então isso é o que ele está fazendo. Normalmente, ele entra em transe quando ele está entrando nesse osso produtivo dele. E ele se estressa quando alguma coisa tira ele de lá. Por exemplo, quando você desligar a TV, quando a mulher briga com ele, ou quando alguém bate uma porta, ele fica estressado porque aquilo estava evoluindo, porque ele estava travado. Isso acontece também. Isso não acontece com mulher? Acontece também. Se você parar para pensar, que a pessoa acontece isso, mais ou menos, vai de cada um. Se você parar para pensar no problema, tomando um café, um Danone aí, que o feijão gosta também, vai ter o lance do osso produtivo. Tem gente que acorda de madrugada, depois de assistir uma série, ele dormiu, e acorda de madrugada com a solução, e ela está no papel. Eu tinha muito isso. Isso é o osso produtivo. É outra coisa, é outra parte do processo. E os dois são complementares. Tem época na vida que você tem que estudar muito, se dedicar, e tem época na vida que você já tem uma noção de como fazer as coisas, tem que ter o osso produtivo. Se você se acostumar só com um, você não vai ter foco para estudar, e se você se acostumar só com o outro, você não vai ter como ter criatividade para fazer as coisas. Tem uma forma nova de fazer as coisas. E o que a gente está fazendo aqui, que é artigo, sempre precisa de uma contribuição. Contribuição é algo novo. Então, tanto tem que ter o tempo de estudar para ver que aquilo é novo, como tem que ter o tempo para pensar na criatividade para encontrar o novo. Então, aqui é bem, é um exemplo bem comum do que isso acontece, mas isso é comum em qualquer parte, de pesquisa e de projeto em geral. Certo? Outra coisa que eu falo sempre, é um perfil ruim. Um perfil ruim, que eu digo, é quando a pessoa é inteligente demais. O que é inteligente demais? Eu até coloquei o tópico abaixo aí, que é para destacar o que é inteligente. Inteligência, ela tem uma teoria que diz que tem sete inteligências, depois evoluiu para dez, tem até que tem quinze inteligências. Eu vou colocar aqui as principais que eu falei, que é a linguística, que é a pessoa ter o dom de falar, a lógica matemática, que as pessoas da área de exatas normalmente buscam ter essa inteligência, que é esse padrão. A criativa, que é você inventar algo novo, sabendo que aquilo é novo. A colaborativa, que é você conseguir trabalhar em conjunto, de forma fácil. A emocional, que é você se entender as suas limitações, estar bem consigo mesmo. É uma coisa intrapessoal, digamos assim. É você com você mesmo. O social, que é você entender as outras pessoas, é ter empatia, que é o interpessoal. Esse também é um tipo de inteligência. A pessoa tem inteligência prática, ela consegue botar na prática e fazer as coisas muito rápido. Não sabe a teoria, mas sabe que na prática é botar as coisas para funcionar. Isso também é um tipo de inteligência. Inteligência física com corporal, é a pessoa conseguir mandar o corpo fazer um movimento e o corpo obedecer. Jogador de futebol, bailarino, dançarino, todos eles vão ter muito bem essa parte física e corporal avançada. Visual e espacial, quando a pessoa é um arquiteto, que ele tem uma noção dele no espaço, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo. Ele sabe espacialmente onde, como é que as coisas vão ficar. Esses tipos de inteligência, eles são meio que conhecimento agregado, eles são meio que experiência. Então, se você se esforça para ter essas coisas, convive com pessoas que têm inteligências diferentes daquelas que você tem naturalmente sua, ou tem experiência diferente da sua, ou vem ao longo da vida adquirindo conhecimento diferente da sua, você vai desenvolver a sua habilidade que você não tinha. Se você convive numa família que é muito introspectiva, não fala muito, mas que brinca muito de xadrez, você naturalmente vai tender a jogar xadrez, a não falar muito. É de todo mundo. Não, isso é uma tendência, não quer dizer que isso é um padrão seu. Você pode começar a falar, e aí naturalmente as outras pessoas vão ter que falar com você de volta, e você pode mostrar outras coisas que não sejam somente xadrez, então é uma coisa que um puxa do outro. É isso que eu estou falando. Dentro do laboratório, a gente tende a ter tudo isso, e essas habilidades a gente usa dentro dos artigos. Tem pessoas que têm um poder de argumentação muito bom, que é o linguístico, tem pessoas que conseguem colaborar muito bem, é a pessoa que unifica tudo, tem a pessoa que ela tem uma experiência, uma inteligência lógica-matemática muito boa, então ela consegue descrever o método muito fácil, então essas coisas elas são bem comuns. O que é que não encaixa aí? É o perfil ruim, que normalmente o inteligente ele consegue fazer algo fácil. E quando eu digo inteligente, qualquer inteligência dessa que está aqui, como é para ele algo natural, por exemplo, se eu consigo escrever e argumentar de forma fácil, ou se eu consigo resolver um cálculo matemático muito fácil, ou se eu consigo programar muito fácil, eu não vou querer evoluir, eu não vou deixar, eu tenho uma semana para fazer uma coisa, eu vou fazer no último dia, porque eu faço rápido, é aquela história lá do coelho e da tartaruga em uma corrida, o coelho tem um dom daquela inteligência, que é uma inteligência corporal, mas a tartaruga, ela não desiste, ela tem a dedicação, então o dom, uma vez a dedicação, sempre que vai vencer a dedicação, porque naturalmente, quando você se dedica muito, embora você não tenha uma habilidade natural, ou não tenha vivenciado aquela experiência ainda na sua vida, porque às vezes a pessoa confunde inteligência com experiência, então você ao se dedicar muito aquilo vai ser uma experiência nova para você, vai desenvolver mais aquela sua inteligência naquele momento, sobre aquele ponto de vista, e você vai ficando cada vez melhor, então eu particularmente, sempre prefiro uma pessoa dedicada, se por tabela for uma pessoa que seja inteligente, que tenha habilidades, ou que tenha experiência naquele contexto, muito melhor, mas o inteligente naquele assunto, normalmente ele é muito preguiçoso, isso não é uma coisa muito boa para pesquisa, então você tem que esperar a pessoa ter essa consciência para melhorar o entendimento dela. Isso vai muito no que a gente pensa de fazer o mestrado, as pessoas em geral, que seria o próximo ponto, está em vermelho aí, as pessoas colocam lá, que eu vou fazer um ano de cadeira, e fazer um ano de pesquisa, como se fosse ainda a continuação da minha graduação, vou continuar pesquisando na minha graduação, simplesmente porque eu vou continuar estudando como eu estudava aquelas disciplinas para aprender, e depois eu procuro um tema para aplicar. Você esquece que o mestrado não é a continuação de uma graduação, o mestrado ele é uma iniciação científica, você pode virar um cientista, o cientista ele tem que pensar, ele tem que procurar maneiras de resolver problemas de maneira diferente, e as cadeiras elas são para ajudar nesse sentido, então você tem do meu ponto de vista, lembra que tudo isso aqui é o meu ponto de vista pedrosa, de forma produtiva de fazer as coisas, você tem que pegar o seu problema, o seu projeto, sabe, desde o começo, e procurar dentro das cadeiras conhecimento para resolver o seu problema durante um ano, de forma, eu vou fazer coisa na prática? Na prática não, mas eu estou ali estudando para resolver o meu problema, e nesse estudando, a própria cadeira pede para fazer coisas práticas, eu faço coisas práticas na cadeira sobre o meu problema, eu não faço coisas práticas lá daquela cadeira só para fazer, ah, eu pego aqui um banco de dados aleatório e vou fazer aqui um teste para chegar ao trabalho, não faça no seu problema, no seu trabalho, é mais difícil, mas é necessário, se você não fizer agora, você vai fazer daqui a um ano, faz, e isso é bem produtivo, vê logo também do problema, e quais são os pontos que você faz para trabalhar, porque esse é o caminho melhor para a coisa sair do papel, certo? E aí, quando a pessoa não tem essa consciência, os dois anos passam muito rápido, como os dois anos passam muito rápido, ele vai querer fazer daqui a um ano, ele não vai entender muito bem sobre o problema, começa a entender sobre o problema depois de seis meses, retestou algumas coisas, sobra seis meses para ele escrever e discutir resultados, ele não consegue, e fica travado, fica travado, fica travado, porque foi adiando as coisas, e isso cria um problema que tem muito como hoje, que é a depressão, tem que falar isso de forma aberta, porque tem muito isso de ter a depressão em programas de pós-graduação, por vários motivos, mas um desses motivos que eu vejo como sendo a base de tudo, é a pressão em cima das pessoas para terminar em dois anos, sem o suporte de planejamento para terminar em dois anos, e normalmente as pessoas querem colocar um ano de cadeira e um ano de pesquisa, como se isso aqui viesse antes disso, viesse depois, ele tem que vir antes, ou em paralelo, pelo menos, que é para dar tempo para as coisas acontecerem, e a cobrança ela é meio que aleatória, tipo assim, ela vai, você não está se cobrando porque começou agora, e começa a se cobrar, começa a se cobrar, você começa a se cobrar, começa a render menos, e aí isso é um problema grande, tem que ter cuidado com isso, certo? Então esse é um, não coloquei em destaque, mas é uma coisa comum que acontece, você tem que se programar dentro do seu programa de pós-graduação a fazer a pesquisa, utilizando as cadeiras para lhe ajudar nessa pesquisa, porque o mestrado é isso, você entregar no final uma pesquisa, e as cadeiras, elas não são o foco como é na graduação, na graduação, os focos são as cadeiras, o conhecimento básico para você, no final, fazer uma monografia, mostrando que consegue aplicar alguma coisa, mas não é o foco, não é a monografia, o foco são as disciplinas, no mestrado, no doutorado, o foco é o trabalho final, que é a pesquisa, e as cadeiras devem lhe ajudar para isso, ter essa consciência faz você ser mais produtivo, e ter menos problemas pessoais, e relacionamentos e assim por diante, beleza? Inspiração vezes dedicação, normalmente a ideia para resolver um problema, você tem uma inspiração um domingo numa praia, tomando água de coco, correndo, fazendo algum esporte, jogando futebol, fazendo crossfit, na academia, você tem aí, quando está tomando seu danone, tomando seu café, conversando com as pessoas, isso é uma inspiração muito rápida, para conseguir fazer a coisa, isso é a dedicação, o quanto você consegue se dedicar para fazer aquilo é diferente, né, então tem que ter, tem que ter espaço para você se inspirar, que é o osso produtivo, e tem que ter um espaço para você estudar, que é a dedicação para fazer a coisa, dedicar e fazer da forma correta, não é fazer por fazer, é fazer da forma correta, eu venho criticando algumas pessoas do grupo, por exemplo, que não estão fazendo as coisas da forma correta, não é simplesmente, eu tenho um problema, achei um metro que, no GitHub de alguém aqui, em cima do problema, apliquei, rodei, vi que funcionou para mim, e saí falando que funcionou, posso terminar o mestrado, não, cara, começou agora, tem que discutir, tem que embasar, tem que fazer um estudo científico, né, isso aí tu não fez nem 2%, né, então, baixar a bolinha, é que você não fez nada, né, isso que a gente tem que falar aqui, que é ser produtivo, não deixe que é para descobrir que não fez nada, quando a gente vai defendendo o mestrado, que a banca lhe dá porrada, né, lembrando que a banca está ali para lhe dar porrada mesmo, é o papel dela, ela vai achar o que reclamar de você, de qualquer forma, então, não estão ali só para lhe elogiar, estão ali para lhe elogiar, os pontos fortes, pontos fracos, você tem que saber que você tem, pontos fortes, pontos fracos, todo mundo, nós temos em qualquer circunstância da vida, isso é autoconhecimento, lembra a inteligência ali que eu falei, que era a inteligência emocional, todo mundo tem, corra boa coisa ruim, né, então, a banca ali, ela tem que lhe falar as coisas boas, coisas ruins que você fez naquele período, naquele trabalho, e você continua a vida ali, sem ser nem muito problema, certo, é, esse próximo ponto, metodologia científica versus doutor desempregado, cara, o doutor só foi desempregado, se ele for doutor nas coxas, certo, se ele de fato, aprendeu metodologia científica, ele não vai ter, essa dificuldade, que as pessoas normalmente falam, dele se engajar, não apenas no meio acadêmico, ele pode se engajar também, no meio produtivo, em indústria, em empresas, em algum tipo, né, lógico que tem problemas da vida, né, problemas sociais de cada região, e que tem essas dificuldades, dentro de um contexto, por exemplo, como pandemia, que tem uma crise, ou então, aconteceu uma coisa regional, que demitiu muita gente, e aí, é muita gente, e aí, as vagas são poucas, e aí, às vezes, tem uma diferença do boom, entre as duas áreas, mas, em geral, a pessoa que aprende metodologia científica, ela aprende a fazer as perguntas certas, da forma certa, com embasamento correto, para achar a solução, como é que isso não vai ser aplicado na prática, né, se eu tenho, eu tenho que melhorar minhas vendas, eu vou fazer um estudo estatístico, das minhas vendas, e isso vai fazer com que as minhas vendas, elas melhorem, o que acontece, é que as pessoas começaram a vender isso, como data science, como big data, como Google Analytics, né, mas isso sempre foi a metodologia científica, não é de hoje, as pessoas começaram a colocar isso dentro do mercado, e, e isso virou uma área nova, mas não é uma área nova, isso se chama metodologia científica, visualização de dados, análise estatística, não é novo, já existe há muito tempo, a ciência é feita para isso, né, só que as pessoas nunca fizeram, nunca aplicaram, e ainda criaram uma nova área para isso, mas se você é mestre, do, tem essa consciência metodologia científica, você consegue aplicar em qualquer área, né, então, é por isso que é muito comum, eu conseguir ter parcerias, e eu colaborações com gente de agronomia, de pesca, de ciências do material, de mecânica, de elétrica, de médico, de administração, direito, direito, só porque é a mesma, a metodologia científica é a mesma, eu escuto suas dores, e vejo, tenho empatia pelo seu problema, vejo quais são as coisas que eu posso fazer, a médio e curto prazo, e, e a gente começa a entrar no senso comum, de como fazer aquilo, de forma científica, para analisar seus dados, de forma estatística, para resolver seus problemas, isso vai aplicar em qualquer canto, em qualquer área, em qualquer circunstância, o Google Analytics, digamos assim, os Big Data aí, essas ferramentas de análise de dados, não nasceram do nada, é alguém que teve essa expertise, transformou isso em área, parabéns, mas isso não é novo, assim como a área, por exemplo, de Big Data, também nova, ela é alguém, achou uma forma de interagir, com as pessoas que não estavam na área, e ela era, essa forma, ela é mais palpável, para quem está fora, digamos assim, concordo, concordo tanto que o nome do Lapis, que ele está errado, digamos assim, para a gente, laboratório de processamento, de sinais, imagens e computação aplicada, a imagem, ela é um sinal, ele não precisava dizer isso no nome, professor, o que você fez? Para as pessoas que estavam fora, ter a melhor percepção, de quem estava dentro, para a gente poder conversar melhor, a área de ciência de dados, também é isso, então tem que ter uma ideia, do que é que está fazendo, no caso, tem que ter esse sentimento, que se você, sabe fazer de forma eficiente, o estudo daquele problema, isso é metodologia científica, pode ser aplicado em qualquer área, beleza? E aí, outro ponto, que eu considero importante, que é a aparência versus conteúdo, simplesmente pelo fato, que eu digo para vocês, o que seria, para quem é da área de exatas, o conteúdo é o que importa, eu não tenho como dizer para vocês, digamos assim, de forma bem simples, o que importa mais, a aparência e o conteúdo, eu mudei a minha forma de pensar, ao longo do tempo, porque eu não achava, que a aparência importava, tanto de sim, mas importa, importa do ponto de vista, que a aparência, ela chama a atenção, a aparência, ela atrai a atenção, e quando você atrai uma atenção, e lá, quando você atrai essa atenção, conteúdo, ele pega essa atenção, e transforma em um interesse real, quando você tem só conteúdo, mas não tem aparência, você não chama a atenção, então, como você não chama a atenção, quem por acaso, aparecer aqui, vai gostar do meu conteúdo, mas isso é muito difícil, você tem que ter uma boa aparência, um bom nome, uma boa coisa para chamar a atenção, e tem que ter um bom conteúdo, para realmente valorizar, essa atenção que você veio, isso é uma coisa, que você tem que fazer sempre, isso está nos artigos, então, nos seus artigos, as figuras tem que ser bonitas, as tabelas tem que chamar a atenção, o texto tem que estar bem distribuído, não pode ter apenas texto, tem que ter fórmula, tem que ter figura, tem que estar bonito, resumindo, a aparência tem que estar legal, mas quando a aparência está legal, ela faz o que? está bem estruturado, o cara não sabe nem porquê, que está bem estruturado, mas ele, na cabeça dele está bom, e aí, quando ele vai ler, aí ele vê o conteúdo, aí ele vê se que realmente está bom, é, é, isso que é fazer um artigo, está vendo, eu não estou, eu não, não é, é quase uma ciência, fazer um artigo é quase uma ciência, é ciência, escrevendo a ciência, né, é, isso tem muitas áreas de como fazer isso, a neurociência, ela, eu leio às vezes em cima disso, porque ela mostra que é importante para você, como você atrair a atenção das pessoas, com coisas que você não daria valor, então, é, muitas vezes na área de exatas, o cara rodou um método, e aí gerou uma tabela com uma linha, para resolver o problema, uma linha, isso é uma tabela feia, não serve, tem que ter uma tabela ali com 10, 15 linhas, tem que ter um embasamento matemático do seu método, ah, mas eu não sei, a matemática, eu só escrevi o meu método de texto, apliquei isso, apliquei isso, apliquei isso, apliquei isso, ficou feio, tem que ter as fórmulas matemáticas, para a aparência ficar interessante, né, e aí quando você tem a aparência interessante, aí o cara vai ler, a fórmula está correta, o uso está correto, o embasamento matemático está correto, a configuração está correta, o emprego está correto, o motivo pelo qual ele aplicou, e a forma que ele analisou está correto, então, é uma mistura dos dois, para a coisa fazer isso funcionar, né, e por fim, também, pegando o gancho, a tabela versus argumentos, quando eu tenho aí, tabela versus argumentos, o que quer dizer isso? Muitas vezes, quem é da área de exatas, não consegue argumentar, sobre o porquê, um método está melhor, está pior que o outro, ele simplesmente joga uma tabela lá, bonita, que eu falei que é bonita, tem que ter 15 linhas lá, 15 linhas, que é vários métodos, ou várias configurações diferentes, e aí eu joguei esse método lá, e aí eu tive uma tabela bonita, 15 linhas, e aí o cara diz assim, qual que é o melhor? Mas dá para ver, está vendo? Não, tu é cego, o melhor número que deu foi esse, a métrica deu 99%, e está ótimo, e aí, mas o que significa o 99%? Que métrica é essa? Como é que deu 99? Isso é bom, isso é ruim? E 1% porquê que errou? E qual a diferença do teu para os outros, que já existiam? Não, mas eu não propus nenhum, eu só apliquei os outros, é só um estudo, mas pronto, porque em vários estudos, tu escolheu esses, e do motivo que tu escolheu, ele se comprovou na prática? Mostre exemplos, isso é argumentação, então, quem é muito comum na área de humanas, eles argumentam muito bem, e quem é muito bom na área de exatas, eles apresentam os resultados muito bem, qual que é o melhor? Não tem melhor, os dois tem características diferentes, que são necessárias, para que você venda, a sua ideia melhor, para que você justifique, o seu método melhor, para que você apresente, o seu método melhor, e a coisa como um todo, funcione bem, então, você tem que fazer tudo isso, se eu não consigo, é por isso que eu coloco, dentro de um artigo, muitas vezes, alguém que consegue fazer uma coisa, quer escrever bem o método, outro consegue fazer bem outra coisa, quer apresentar matematicamente, os dois trabalham junto, para escrever aquele método, aquele artigo, e aquela concordância, esse cara aprende um pouco desse, e esse cara aprende um pouco desse, né, então, os dois saem um pouco melhor, naquele quesito, então, esse que é o ponto, que a gente tem que entender, que a tabela de, de diversos argumentos, é algo que você tem que ter, é uma mistura, de exatas com humanas, e, e você tem que desenvolver, essas habilidades, né, uma coisa, quando você aceita, que o seu problema, e tem que desenvolver, suas habilidades, é, você começa a ver, que tem que melhorar, você não sabe como, mas você vai procurar como, e vai, em alguma maneira, você vai achar como melhorar, né, mas você tem que saber, para onde está indo, é aquela história que eu falei, tem um que não sabe, para onde está indo, e está fazendo aquilo sofrido, porque ele acha que tem, mais de 10 passos na frente, e aquele cara, que está fazendo, sabendo que tem 10 passos na frente, ele está fazendo rindo, porque ele está, ele já sabe que tem, então, ele está curtindo o processo, ele não está sofrendo com o processo, aceitar o processo, é importante, para que ele não, é, não, crie expectativa ruim, em cima de você, basicamente, certo? E é isso, dessa parte para eliminar, e aí eu vou começar aqui, demorou uns 30 minutos nesse slide, mas o restante eu vou falar um pouco mais rápido,